Vou tirar foto com vocês aqui também, tá? Vamos lá, foto, posição pra foto. Você sabe tirar foto e filmar ao mesmo tempo? Tem o botãozinho aí. Então tira foto primeiro. Bora? Vai lá, aqui. Agora, tirou? Tirou. Chega junto que agora eu vou entrevistar esses moleque aqui. Como é que é o seu nome? Luiz? Luiz. Luiz? Por que você tá com esse uniforme, Luiz? Pode vir mais perto de vocês aqui. Você é escoteiro? O que o escoteiro faz? O escoteiro faz diversas coisas. Ele acampa, dentro de fazer estruturas com bambu até cozinhar. Faz estrutura com bambu? Sabe cozinhar também? Alguma coisa? O básico. O basicão. E você? Vem cá você também. Como é que é o seu nome? Luiz. Luiz. Vem cá o outro aqui. E você? Pierre. Pierre? Pierre e Luiz. Pode vir você também, fica aqui perto. E aqui tá o caçador. Quais as especialidades que você já fez aí? Eu fiz história brasileira, natação, animais peçonhentos. Animais peçonhentos também? Sim. Teve contato com as cobras, escorpião e aranha? A gente já teve, mas não contato com o cobrado. Não, mas você teve algumas instruções. E aqui desse lado? Aqui eu tenho acampamento, pioneiria, rastreamento, ferramentas de cortes. Caramba, tudo isso? E o explorador. E o esse daqui, o que é isso? Identificação. Cada grupo tem um. Cada grupo tem um? É lenço. De uma cor diferente? Sim. Então isso identifica que vocês são do mesmo grupo? Curoqui. Qual é o grupo de vocês? Curoqui. O que é isso? É o nome do índio da Serra do Japi. Ah, é o nome do índio? É. Da Serra do Japi? Repete o nome. Curoqui. Curoqui? Curoqui. Curoqui, que legal. E você? Eu sou Pierre. E o que você faz no grupo, assim, de diferente? No caso, eu sou monitor da Patrulha Raposa. Eu que represento a Patrulha, no caso. É? Aham. Você, tipo, se fosse comparado no Exército, você seria o cabo que cuida do meia dúzia de soldado? É mais ou menos isso? Sim. Entendi. Legal, bacana. Muito bom. E qual é o símbolo que vocês fazem? É sempre alerta. Sempre alerta? É assim? É, o menor cuida do maior. Como que é? É, o maior cuida do menor. É esse o símbolo? Sempre alerta? Sempre alerta. Com a mão direita? Sim. Tem algum grito de guerra, alguma coisa? A gente faz e se fala sempre alerta. Sempre alerta. Então vamos lá pra câmera agora. Um, dois, três e... Sempre alerta! Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado e obrigado. Vamos lá. Agora vamos tirar o equipamento porque a gente vai liberar pras crianças interagirem. Obrigado, hein, moçada. Valeu aí, hein. Vamos lá.